Vamos tomar, parou! Tchau! É, nós vamos ouvir uma música Muito obrigado! Eu estou com vergonha aqui, friozinho na barriga, gente pra caralho Eu queria deparar o nome de todo mundo aí, dar um abraço também Obrigado por todo mundo que veio, obrigado por eles Valeu, esses milhares de quilômetros que a gente rodou E o risco que a gente passou por uma lá no carro também Valeu, valeu pra manhã vocês também, obrigado! Eu queria Pra registrar Algo muito bacana Que esse local Acontece Eu acho que Várias cidades que a gente vai estourar sempre Que é o costume de você fazer livre E não faz Mais um tempo Vamos foar Enfim Que acaba que Vai sempre no século Acabou depois do fonteira E voltou depois do fonte negra Então, eu disse Vem que 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 Vem que